Coleta diária, ecopontos, campanhas que orientam a população a descartar corretamente o lixo. Parece que nada disso é suficiente para que as pessoas entendam de uma vez por todas que o lixo tem que ser colocado no lixo. Aqui na Avenida dos Africanos, a 50 metros de onde estamos, funciona ali um ecoponto. Mas se você olhar a nossa esquerda, nesse trecho que dá acesso à rua Apolônio Pinto, o verdadeiro lixão toma conta de todo o trecho. E claro, quem joga esse lixo? A população. Ninguém quis conversar conosco, mas aqui ao lado funciona uma escola de ensino fundamental, ou seja, crianças frequentam essa escola. Nós conversamos com uma funcionária que não quis gravar entrevista, mas segundo ela, os pais das crianças que não moram nessa área, todas as vezes reclamam do lixo, do odor, que é praticamente insuportável. É claro que é impossível uma cidade viver sem produzir lixo. São Luís, por exemplo, em 2017, produziu cerca de 900 toneladas de lixo por dia. E claro, todo esse material agora tem um destino correto, que é o aterro ali na cidade de Rosário. Mas a população, sim, nós voltamos a bater nessa tecla, precisa ter a consciência ambiental e colocar o lixo no local que é destinado a ele. Danilo. Então, vamos lá. Então, vamos lá.